Como montar o filtro da Stephanie, o purificadores, o modelo Cristal Plus Então ela vem dentro dessa caixinha, toda desmontada e a gente vai montar ela dessa forma aqui Então é super simples a montagem, você vai perceber que tem uma peça que ela é vazada 100% Essa peça é a base, ok? Depois você vai encaixar essa peça aqui, que ela é transparente Você vai observar que ela tem um furo onde vai vir a torneirinha Então essa peça vem depois Depois você vai ter essa peça aqui em cima, pode observar que ela tem dois furos E você encaixa ela aqui Ela tem dois furos porque são dois filtros E a tampa vem por cima aqui, pronto, está montada O que a gente tem que fazer agora é colocar a torneirinha, é muito simples Você coloca essa borracha primeiro, coloca ela aqui Vai encaixar, vai colocar essa borracha na parte de dentro E tem aqui uma porquinha que você vai enroscar ali dentro Os filtros é a mesma coisa Você coloca por cima, também tem duas borrachinhas Então uma vem por cima e outra por baixo E a porquinha encaixando aqui embaixo E aqui é a boia Essa boia você vai encaixar Debaixo do filtro, está vendo? Ele vai ficar aqui na parte de baixo Porque quando a água chegar For enchendo da água A boia cessa Para de gotejar aqui Então eu vou mostrando aos poucos Vou pausando o vídeo Porque eu estou segurando com o celular uma mão só E vou mostrar para vocês Todo o processo Então aqui primeiro a gente coloca uma borrachinha E encaixa aqui dentro Agora eu vou colocar essa outra borrachinha Pela parte de dentro E enroscar Essa porquinha aqui Pronto, observe Tem uma borrachinha lá de fora Uma borrachinha do lado de dentro E a porquinha É só isso Agora é o filtro Que a gente vai colocar Nessa parte aqui Que tem os dois furos Primeiro a gente coloca uma borrachinha aqui E encaixa nesse furo Depois vem com uma borrachinha Encaixa na parte de baixo E vem com a porquinha Pronto, já fiz o primeiro encaixe Tá aqui, já encaixado E aqui embaixo Também Com a borrachinha E a porquinha Beleza? A única coisa que você tem que prestar atenção Que na hora que você for colocar ali em cima Você tem que colocar Essa borrachinha aqui Primeiro Beleza? Tudo encaixado E por fim Agora você coloca a boia Aqui por baixo Do filtro Encaixou direitinho E é só encher de água E agora E aproveitar o seu filtro Tá aí Já tô enchendo Mas não se esqueça Tá gente De lavar tudo direitinho Antes Passar uma boa água E tudo Deixar tudo O filtro O filtro já tá Botejando Já tá fazendo a filtragem Mas no manual Diz o seguinte Que pra cada vela No caso A gente tá usando Dois filtros Aqui Tem que eliminar Doze litros De água Doze litros De água Esse reservatório Tem oito litros De água Então seriam Vinte e quatro litros A serem eliminados Então a gente tem que encher Três vezes E eliminar A água Então Esse processo é meio chato Vou deixar aqui filtrando Elimino a água Coloco mais um Elimino Coloco mais um E elimino Então se esse é o seu modelo Você vai ter que Fazer esse processo De eliminar a água Três Não uma nem duas Nem três Nenhuma nem duas São três Três vezes Que você vai ter que Eliminar a água Beleza? É isso aí Curtiu galera? Tá aí o filtro Tá aí o filtro Cristal Plus Vamos lá